Olá meu povo, bem vindo ao segundo episódio de Gunstar Super Heroes Então no primeiro episódio a gente viu os resultados do Gunstar Heroes do Mega Drive A guerra do herói com o mal que existia Acho que é prata dourada, alguma coisa assim Acabou criando as luas ao redor da terra E agora despertaram cristais que trouxeram o antigo império de volta Na lua 1 a gente conseguiu o cristal azul Agora vamos para a lua 2, para o golpe relâmpago Então vamos lá Rápido, o império já conseguiu pegar a jóia Está em uma nave... em uma nave de guerra Que se ela chegar ao espaço não conseguiremos alcançá-la Entendido? É, tinha uma aparência bem estranha aí a... A... a Red... e aí depois eu descobri que a Red é mulher Tchau! O que... 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 Bem... Que... Que... Ou... Que... Eu não sei como virar a nave, ah gente o virar a nave pode errar. Bem, o que interessa é acertar o grandão. Acho que ela vai controlando e a gente só tem que ir atirando. É, ele também pode dar uma de lutador aqui. Tem hora que ela pega uma arma, tem hora que ela dá um chute. Pô, safado! Ah, ele tem que aprender a controlar direito. Agora vem o machão! Vamos lá, Eva. É briga de nave? Eu sou laranja. Derrubarei você com um só golpe. É briga de nave. É briga de nave. Vai ficar eu só resolvendo o golpe, pô. Ah, eu tenho que ir ao único jeito. Pior que esse jogo aqui o negócio é frenético mesmo. Pare com seu plano tolo. O que acha que conseguirá? Pense nas consequências se você despertar o destruidor. Nós pensamos, sabemos como controlar o deus da ruína. O quê? O que quer dizer? Com o poder do formidável Megalithon em nossas mãos, será glorioso quando o Golden Silver viver novamente. Abcílio Mundus! Espere! E assim conseguimos pegar a joia amarela. Poderá o Megalithon controlar o lendário deus da ruína? As joias brilham em silêncio com a resposta. Então, vamos para a Lua 4. Ataque do Titã. Esse cassino é famoso, Black o comanda. Também é uma fortaleza do império com armadilhas. Uma das joias deve estar aqui. Mantenha-se alertas e seus dedos prontos no gatilho. Entendido, será como roubar doce de criança? Está passando o rasteiro em todo mundo. Ai, minha fé! É insano! Não é uma doença. Imi são tristes! E a verdadeira? Atenção! É verdadeira? Ah... Atenção! Atenção! É, eu... Eu vou apenas... É verdadeira? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, tem que acertar aquele negócio amarelo ali Pô, por que eu tenho que ficar na água da banheira? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tá, e até onde eu tenho que ir? Acho que é até aquele olho ali em baixo. Ah, quando é para ela pular... Ah, vai para a merda. Ah, esse é o inimigo que a gente tem que pegar. Um, oi, de repente, é o que eu vou fazer. Um, oi, de repente! Um, oi, de repente! Ah, oi! Um, oi, de repente! Um, oi, de repente! Ah, é oi! Tchau, tchau. Pô, é só você começar a gravar, isso aí o pô tem que ficar fazendo barulho perto do... Tchau, 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 tchau. Não, o único lugar que eu não venho é no item, então eu tenho que tirar um 2. Ah, eu não concluí esse aqui. Ah, eu não vou andar. Ah, eu não estou chamando aqui. Pastor, vamos agora, bom, paponrolha. Ó, eu não vou chegar aqui. A CIDADE NO BRASIL a. a. que a. a. é B Sale B Sale o B Sale Bu a. 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 o a A. a. o A. A. Ah pô, tem que subir aqui, vai para o lado minha filha Ah pô, tem que subir aqui, vai para o lado minha filha Tinha que subir aqui, vai para o lado minha filha Ah pô, tem que subir aqui, vai para o lado minha filha Nossa, a gente passou por ali, mas tem que continuar aqui por cima É o Bizon, o que ele está fazendo aqui, cara? Ah pô, é só aqui, vai pra cima Tchau, tchau. Deixa eu pulei o chefão, pô! Não vai, eu estou atirando para baixo, por que ela está usando a arma? Não vai, eu estou atirando para baixo. Ah, pô, não deixa ele para o outro lado, vai se ferrar. Vai, sua retardada! Pô, por que ela tem que ficar pulando? Ah, o ursinho também está dando dano do ursinho. Ah, o ursinho também está dando dano. Ah, o ursinho também está dando dano do outro caminhão, pô! Ah, o caminhão matou o urso do inferno. Ali quebrou o arquivo e a gente caiu no lado do lixo. Acho que a gente tem que parar ali no chefão. Ah, o ursinho também está dando dano do ursinho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai! Não vai, não vai. A cabeça! Parece que é uma paruquia mesmo! Ah, o covardão que está mudando de lado! Ah, eu estou... Meteorca... Peguei! Eu estou... Ah, vai ver que eu tenho que seguir agora Vem, que é hora que acerta o tiro, então é bom ficar atirando Toma, Black E agora, seu trouxa Ah, que legal, agora eu posso arrebentar ele na porrada Não, vou ficar atirando nesse cara Concluímos a lua 4 Bravo, passaram pela minha fortaleza cheia de Megalitho De novo, qual é? Diga-me o que é um Megalitho? Sabe os soldados alienígenas com quem lutou? Foram trazidos aqui com o poder do Megalitho Mas isso é apenas uma pequena parte do seu poder Espere até termos o poder do Megalitho e das joias Então se virá algo realmente espetacular E assim conseguimos pegar a joia vermelha O Megalitho pode ser usado para transpor dimensões Mas como isso se relaciona com as joias? Esse brilho silencioso, as joias não dizem nada Ué Eu vim para a joia Eu vim para a lua 4 Antes de ir da lua 3 Tá louco Mas esse é meu povo Esse aí vai ser nosso episódio de Gunstar Heroes Super Heroes aí Então a gente passou aí pela estrada aérea Onde a gente teve que enfrentar usando uma nave Não, essa aqui é a lua 1 Foi na lua 2 E a gente teve que derrotar aí o A nave deles aí Então pulei a lua 3 Fui direto para a lua 4 A fortaleza, a cidade do Black aí Onde a gente tem que passar pelo jogo de tabuleiros aí Que é infernal aí para conseguir Enfrentamos o Black Então isso quer dizer que agora só falta aí a lua 3 Mas vamos fazer a lua 3 aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui!